Bom dia, Nono Ano. A partir de agora, a nossa live está sendo gravada, tá? Eu vou estar mudando o planejamento aqui com vocês, né? De acordo com o que eu combinei agora, porque poucos alunos fizeram a atividade, então façam a atividade para quinta-feira, a gente está corrigindo, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante, né? Como surgem as espécies, né? Por muitas vezes a gente fica pensando, gente, mas como que surgiu esse ser, né? A gente sabe, né? Que o planeta Terra é um planeta que possui uma biodiversidade gigantesca, né? O único planeta comprovado cientificamente, né? Até hoje, que existe a possibilidade da existência de vida, né? Por suas questões geográficas, condições de vida, vida, né? E nós percebemos, né? Que tudo isso influencia diretamente na criação também de novas espécies, tá? Isso é muito importante que a gente entenda, porque tem gente que acha assim, que de uma hora para outra um ser vivo se transforma em outro, né? E a gente viu lá, de acordo com as teorias evolucionistas, de Lamarck, de Darwin, que não é bem assim, não é verdade? Eu vejo muitas pessoas falando, né? Gente, viu esse vírus, né? Surgiu esse vírus, esse Covid-19, né? Ele veio mesmo lá do morcego, foi criado no laboratório, né? Tem tantas questões e a gente está tratando de um ser que nem considerado ser vivo é, né? Que é vírus, né? E está sendo capaz de devastar tanta a população humana assim. Isso pode ser um caráter também evolutivo, tá, turma? A gente tem que enxergar as questões por diversos âmbitos. Bem, tudo, a gente tem que lembrar que a seleção natural, ela faz muito sentido para a gente até hoje. Ela foi proposta por Darwin, né? Mas ela faz sentido para a gente até hoje. E a seleção natural influencia diretamente na biodiversidade, tá? Como, professora? Porque é através dela que nós vamos selecionando os indivíduos mais aptos a sobreviver a um determinado ambiente. Não é isso? Cuidado quando eu falo de seleção natural. Não significa dizer que são sempre os mais fortes. Tem aluno que usa esse termo forte, né? Não, você pode ser muito forte e não pode ser adaptado, por exemplo, a viver um espaço muito apertado, né? Então, assim, nós temos que entender que a seleção, ela vai estimular, né? E a sobrevivência dos indivíduos que estão mais aptos a sobreviver a um determinado local. Se ele está mais apto a sobreviver, consequentemente, ele vai se reproduzir e vai estar gerando, né, descendentes. O que está menos apto, ele vai sendo selecionado pelo ambiente, né? Então, por isso que novas espécies surgem e outras espécies vão sumindo, vão desaparecendo, tá? E o ambiente, né, como ele é algo dinâmico e ele sofre variações, isso vai estar influenciando diretamente na sobrevivência ou não de certas espécies. Então, se há uma alteração no ambiente, eu posso provocar a extinção de algumas espécies, tá? E a sobrevivência de outras. Hoje, por exemplo, o que nós estamos vivenciando com as mudanças climáticas, o aquecimento global, o aumento da temperatura na terra, isso pode ser um fator que vai estar levando à seleção natural de algumas espécies? Com toda certeza, tá? Então, a biodiversidade, atualmente, ela é atribuída ao processo de seleção natural. E não ocorre de forma rápida, é isso que a gente tem que lembrar. Porque, às vezes, a gente pensa assim, né, quando a gente trata principalmente de humanos, né, quando vem falando assim, do tema humanos que é o problema. Quando o chimpanzé se tornou humano, não, isso não é verdade, o chimpanzé não se tornou humano, né, um grupo de indivíduos, um grupo de indivíduos, os primatas, tiveram, sofreram mutações que foram positivas e essas características positivas, elas foram permanecendo nesse indivíduo, foi passando por seus descendentes e evoluiu para a espécie humana. Isso não acontece de uma hora para a outra, isso acontece com milhares de anos, tá? Então, para a gente entender como ocorre o surgimento de novas espécies, a gente precisa lembrar também de alguns conceitos. Por exemplo, conceito de espécie, né? Uma espécie, isso aqui é muito importante que vocês tenham, assim, muito bem guardadinho aí na memória de vocês. Uma espécie de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes, que se reproduzem em condições naturais e que geram descendentes férteis, ou seja, que também podem ter descendentes e dar continuidade à espécie. Por que isso? Por que a gente coloca descendentes férteis? Porque duas espécies, elas podem se reproduzir. Duas espécies diferentes, que sejam bem semelhantes, às vezes do mesmo gênero, elas podem até se reproduzir, gerar descendentes. Mas esse descendente, ele vai ser híbrido. Ele não vai ter condição de gerar novos descendentes, ou seja, ele vai ser estéreo. Então, eu não posso considerar esse ser vivo da mesma espécie, ok? A espécie humana, por exemplo, ela tem uma variedade muito grande. Se eu for colocar, por exemplo, cor de pele, a altura, cor dos olhos, o formato do cabelo, mas todos nós somos da mesma espécie. Eu posso me reproduzir com chinês, por exemplo. Que tem bastante características físicas diferentes do brasileiro. Mas nós somos da mesma espécie, homo sapiens. Então, nós somos capazes de se reproduzir e gerar um descendente fértil. Quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie, vivendo em uma mesma área geográfica, eu tenho uma população. Por exemplo, vamos pensar a gente aí na escola, né? Todos nós somos da mesma espécie. Nós estamos vivendo em uma população aí no Colégio Castro Alves. Agora, quando eu tenho várias populações de espécies diferentes, vivendo em um mesmo ecossistema, por exemplo, a espécie humana interagindo com... Vamos pensar aqui na cidade. Com os mosquitos, né? Mosquito, tem bastante mosquito, né? Ainda mais agora nesse período aí. Com os pássaros. Então, eu tenho uma comunidade ecológica, certo? Aqui mostra pra gente, ó. Aqui eu tenho um tamanduá, que ele é o organismo. Ele é um indivíduo, a gente até chama de espécime, quando eu falo um indivíduo de uma espécie, tá? Quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie, vivendo, se relacionando, eu tenho uma população. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, indivíduos de espécies diferentes se relacionando, eu tenho uma comunidade. Isso vocês viram, só estou relembrando pra vocês, tá? Até aqui alguma dúvida? Vai me dando ok aí, se eu posso continuar. Tranquilo? Só mesmo uma revisãozinha, tá? E agora, a especiação, a formação de uma nova espécie, como ela pode acontecer? Tem diversos fatores que podem influenciar, tá? Então, o que a gente vai entender agora? Como que esse processo, no qual é o processo de formação de novas espécies, vai se relacionar com a biodiversidade? Vocês concordam comigo? Quanto mais espécies eu tenho, maior a biodiversidade? Não é verdade? Então, se eu tenho maior número de especiação, que é o processo pelo qual ocorre a formação de novas espécies, eu também terei uma maior biodiversidade, tá bom? Outra coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, cada espécie vai ter o seu conjunto genético comum. Por exemplo, eu sou uma espécie, eu sou um indivíduo da espécie Homo sapiens. Os indivíduos da espécie Homo sapiens possuem 46 cromossomos nas suas células diploides, 23 nos seus gametas, nas suas células diploides, certo? Por isso, então, que eu tenho que me reproduzir com o indivíduo da mesma espécie, que quando juntar os meus 23 cromossomos com o indivíduo da mesma espécie, vai juntar e eu terei 46. Eu não posso me reproduzir, por exemplo, eu tenho 23 e me reproduzir com um indivíduo que tenha 13. Quando juntar 26 com 13, vai dar 39. Não vai ter 46 cromossomos. Isso aí influencia diretamente na questão da especiação. Lembrando que quando Darwin afirmava o processo de seleção natural, ele não tinha noção de cromossomo, de DNA, não, tá? Volto a dizer isso pra vocês, tá? Então, quando ocorrem os cruzamentos, os novos indivíduos, eles vão apresentar diferenças, né? Lembra lá do cross-over, que ocorre a mistura do material genético, a recombinação genética? Mas, ele pode ter uma variação, mas ele vai possuir a mesma quantidade de cromossomos, tá? As diferentes espécies que observamos atualmente surgiram da evolução e da diversificação das espécies ancestrais. Isso que nós temos que entender. Nós compartilhamos de um mesmo ancestral comum, por exemplo, que o chimpanzés, tá? Não é do nada surgiu uma espécie de macaco na superfície do planeta Terra. Não, existe um grau de ancestralidade. Por isso que a gente divide, dentro de toda a biodiversidade do planeta Terra, a gente divide os seres vivos em cinco reinos. O reino monera, o reino protista, o reino funge, plantai e animal. Dentro do animal, nós temos os invertebrados para depois chegarmos aos invertebrados. Por exemplo, eu sei que eu me assemelho muito mais com um morcego do que, por exemplo, com um peixe. Não é verdade? Por que isso, professora? Porque nós fazemos parte da mesma classe lá do filocordata. Nós somos mamíferos. Então, nós temos, se eu for ver, dentro de uma escala, dentro de uma árvore filogenética, eu tenho um grau de parentesco muito maior com o morcego do que com o peixe que está bem distante da minha escala evolutiva. Isso que a gente tem que entender. E há vários processos que vão estar influenciando diretamente na especiação. E esses processos, eles estão diretamente ligados à variação do ambiente. Vocês vão ver isso. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? O surgimento da espécie, ela vai se relacionar com a variação do ambiente. Se ocorre variação do ambiente, eu tenho um fator muito grande para permitir ou não a evolução. Então, olha só. Há vários processos de formação de novas espécies. E um deles, por exemplo, é o isolamento geográfico. Esse processo tem início quando a população é dividida por uma barreira geográfica. Igual está mostrando aqui. Eu tenho uma população, Está vendo aqui? São todos os indivíduos da mesma espécie. Está bom? Essa população, ela foi dividida em duas por uma barreira geográfica. Vamos supor que tenha acontecido um terremoto e que houve a ruptura desse continente e que o mar passou a entrar aqui e isolar essas duas populações. Essa população não consegue mais se relacionar com essa. Está vendo? Ela não consegue mais se relacionar porque esses bichinhos, eles não são capazes nem de voar e nem de passar aqui pela água. Esses indivíduos vão se reproduzir e esses indivíduos também vão se reproduzir. Mutações vão acontecer aqui. Mutações vão acontecer aqui. Certo? Com o passar do tempo. Lembrando que não é de uma hora para a outra. Estou falando aqui de milhares de anos. Quando essas mutações, elas acontecem, novas características podem surgir. Olha só como é que esse bichinho nasceu. Olha esse aqui nasceu com a orelhinha maior. Esse aqui nasceu mais marrozinho. Esse aqui nasceu com a orelhinha diferente também. Está vendo? Mutações ocorreram. Essas características sofrem a ação da seleção natural e aquelas mais favoráveis à sobrevivência se mantêm. Então, foi interessante. Nesse ambiente aqui, os pelos desse jeito. Então, ele continuou passando essa característica para frente. Está vendo? E nessa espécie aqui, essa característica de ser mais marrozinho foi importante também para ele. Ajudou ele a sobreviver. Vamos supor que, com o passar do tempo, essa barreira deixou de existir. Vamos supor que esse rio secou, essa água secou, eles passaram a se comunicar novamente. Agora, esses dois grupos agora se tornaram novas espécies, porque eles têm características completamente diferentes desse indivíduo que ele era. Mas, tanto esse cinzinho com os pelinhos arrepiados e esse marrozinho tem o mesmo ancestral comum que é essa espécie aqui. Essa espécie evoluiu para essa e evoluiu para essa. Houve uma bifurcação na árvore filogenética. Conseguiram entender? Vai me dando ok aqui. Está vendo? Essa barreira geográfica, depois, fez com que criasse uma barreira reprodutiva. Por quê? Eles ficaram tão diferentes com o passar dos anos que eles não conseguem mais se reproduzir. Por exemplo, a espécie humana, se ela se reproduzir com o chimpanzé, se cruzar a espécie humana com o chimpanzé, não dará origem a um ser vivo fértil. Lembrando, nós temos o mesmo grau de ancestralidade. Mesma coisa com o chimpanzé aqui. Vamos supor que eu tinha primatas aqui. Está vendo? Um grupo evoluiu para chimpanzés e o grupo evoluiu para humanos. Assim que as espécies surgem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado que não é de uma hora para a outra. Não é de uma hora para a outra. Eu estava esses dias conversando com os meus colegas, os professores, sobre a questão do Covid. Nós temos também alguns processos que a gente considera processos de extinção em massa, que foi o que aconteceu lá na época dos dinossauros, que houve a chuva de meteoros e exterminou praticamente toda a população de dinossauros do planeta Terra. Alguns sobreviveram, conseguiram ter características que fizeram que eles sobrevivessem e continuaram evoluindo. Hoje, o que nós estamos vivendo com essa pandemia do Covid-19, vocês já pararam para perceber que esse vírus, ele mata mais pessoas que têm uma imunidade mais debilitada, pessoas que são obesas, pessoas que não têm uma alimentação muito boa, ou idosos. Repararam isso? Já repararam também que tem casos de pessoas que convivem com uma pessoa que teve Covid e não pega o vírus? Já repararam isso também? Em relação ao Covid-19, é tudo muito novo, tá? Nem posso falar nada com tanta propriedade aqui porque não tem pesquisa ainda para tudo isso. Mas isso pode ser um caráter evolutivo, tá? Por quê? As pessoas que estão conseguindo sobreviver, né, passar por essa pandemia com tanta facilidade, elas estão mais aptas às consequências desse vírus. e às vezes a gente consegue perceber também que essas pessoas têm um hábito de vida mais saudável. Então, isso nos faz concluir que ter hábitos de vida mais saudável nos torna também mais aptos a sobreviver a essas condições adversas, tá bom? Então, assim, nada é por acaso aí no nosso planeta Terra. Turma, vocês estão vendo a minha imagem meio pausada? Fala pra mim. Você está me incomodando. Ou vocês estão vendo normal? Tipo, mais lenta. Tá normal? Então, tá bom. É porque como eu fico... O da Duda está lento, né? Pois é, porque eu estou gravando, aí fica assim. Tá atrapalhando vocês? A explicação? Ou não? Não? Beleza. Eu que tenho que parar de ficar me olhando, então. Eu me incomodo vendo. Mas eu vou parar de olhar aqui. Vou esconder minha imagem aqui e pronto. Tranquilinho agora, turma? Vou continuar aqui, tá? Então, olha só. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Que mostram exatamente isso acontecendo. Um exemplo que aconteceu na fauna brasileira, tá? Então, olha só. Tinha duas espécies de papagaios. Amazona autunalis e Amazona brasiliense. Os dois são aves que habitam em diferentes regiões do Brasil. Eles têm muitas características semelhantes, indicando que têm um ancestral comum muito próximo, tá? Quando os seres vivos se assemelham muito, sinaltam que eles têm um ancestral comum bem próximo, tá? Isso é fato. No entanto, são espécies distintas, por apresentarem algumas características diferentes, que são observadas em sua morfologia hábitos material genético. Então, olha só. A história dessas duas espécies está relacionada com a dos biomas que eles habitam. No passado, a Mata Atlântica apresentava períodos de conexão com a floresta da América do Sul, com a floresta amazônica, que resultaram num intercâmbio biológico, seguindo por períodos de isolamento que levaram à separação dos biomas e à especiação geográfica de inúmeras espécies, incluindo a desse gênero do Amazona. Então, olha só. Essa imagem aqui mostra que esse papagaio aqui, ele vive somente nessa região aqui da Amazônia, tá vendo? Já esse aqui, olha onde ele vive. Um local onde tinha a Mata Atlântica. Antes, existia a comunicação da floresta amazônica com a Mata Atlântica. Então, eles se relacionavam. Praticamente toda essa região aqui, no centro-oeste, nordeste, fez com que criasse uma barreira geográfica. Eles pararam de se comunicar. Então, agora eu tenho duas espécies de papagaio. Essa espécie aqui, repara que eles são muito parecidos, mas eles têm características diferentes também com essa aqui. Se esse papagaio aqui se reproduzir com esse, pode ser que até nasça um indivíduo, mas ele vai ser híbrido, ele não vai ser fértil, ele não consegue se reproduzir, tá bom? Então, tá vendo? Olha só, isso aconteceu em uma espécie dentro da nossa fauna brasileira. A especiação formou duas novas espécies, tá? Ó, aqui também fala de dar uma outra espécie, uma outra exemplo, tá? Do, de lagartos. Alguém gostaria de fazer a leitura desse texto aqui pra gente? Duda, eu gostaria de ler Duda. Lagartos podem estar evoluindo para sobreviver às furações. Os lagartos das ilhas caribenhas podem ser mais um exemplo da seleção natural na prática. Os cem dias estudaram os efeitos das furações irmã e Maria e defastaram a região do ano passado, 2017. Os lagartos das espécies análogos. A equipe já vinha estudando os bichinhos e viu no desastre natural uma oportunidade única para investigar possíveis variações corporais daqueles que permaneceram na ilha. Ao voltarem, descobriram que os sobreviventes tinham patas com almofadinhos, mais grudentos, membros anteriores, mais longos e posteriores, mais curtos. Isso sugere que os atributos ajudaram os lagartos a se segurarem melhor em galhos. Para testar a hipótese, os pesquisadores expulsaram os répteis e uma simulação de furacão e observaram a resposta. Veio a confirmação. Eles não só se seguram com mais força, mas também os membros posteriores são vulneráveis a voar primeiro, o que explica o motivo do encurtamento. Conclusões. Mesmo assim, os próprios pesquisadores pedem cautela antes de partir para conclusões finais. Há, por exemplo, a possibilidade de que o furacão simplesmente tenha trazido os lagartos com patas maiores e membros posteriores, mais curtos de outra ilha. Ainda é cedo para ter certeza, mas eles estão empolgados para continuar estudando. Nosso estudo, ao acaso, que pelo que percebemos e pelo que sabemos, foi o primeiro a usar uma comparação imediata de antes e depois na investigação da seleção natural causada por furacões. Demonstra que eles podem induzir mudanças no fenótipo de uma população. Escreve. Nas décadas pela frente, com a previsão de eventos climáticos extremos, mais intensos e prevalentes. O entendimento da dinâmica evolutiva precisa incorporar os efeitos desses episódios. Olha só que interessante, está vendo? Pode ser que a característica das patas desse lagarto seja uma característica positiva para ele conseguir sobreviver aos furacões. Isso é uma característica positiva para ele ser selecionado. Os lagartos que não apresentam essa característica provavelmente morreram por furacão. Respondam para mim, turma, a pergunta 1 e 2 em cima desse texto para ver se vocês estão entendendo direitinho. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês responderem. Vou aguardar, tá? Tchau. 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 Quando vocês forem terminando, vocês vão me dando ok aqui no bate-papo, tá? Tô esperando vocês. Tchau. 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 Obrigado. 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 Para responder, Arthur, você já fez? Um e o dois é para me dar ok aqui quando vocês terminarem. Estou esperando vocês. Vou esperar a Duda aqui, porque ela pediu para esperar um pouquinho, tá? Você fez, Arthur? Tá bom. Alguém gostaria de responder a número um para mim? No microfone? Qual é a relação da seleção natural com a sobrevivência e a reprodução de uma espécie em seu ambiente? Se vocês quiserem escrever, eu leio a resposta de vocês também, tá? Professora? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, eu coloquei bem assim. A seleção natural ocorre pela necessidade de sobrevivência e adaptações das espécies ao ambiente. E é através dela que as espécies mais adaptadas continuam no ambiente. Já os indivíduos com características mais adequadas para um determinado ambiente são mais propensos a sobreviver. Isso aí. Aí tem que colocar. Os que têm características mais propícias a sobreviver irão se reproduzir e gerar descendentes, tá bom? Porque é exatamente isso. A seleção natural funciona exatamente dessa forma. O ser vivo que está mais adaptado a sobreviver naquele ambiente, ele vai permanecer mais apto a sobreviver, né? Depois, já que ele sobreviveu, é ele que vai se reproduzir e gerar descendentes. O que não consegue ter características que favoreçam a sua sobrevivência naquele ambiente, vai acabar morrendo. Certo? Então, ó. Isso aí. Existe uma relação direta, né? Cadê Ronald? Ronald também sumiu daqui da aula, ele participava mais. E tá aí? Júlia também. Ó, as espécies com adaptações que permitem uma maior sobrevivência diante das condições ambientais, sobrevivem e têm a oportunidade de gerar descendentes, que possivelmente terão material genético que expressa a característica vantajosa. Lembrando, turma, que essa espécie, ela já tem essa característica. Ela não vai criar uma característica para sobreviver ao ambiente, que senão a gente estaria indo de acordo com a marca, tá? Ela já possui essa característica, igual esse lagarto. Ele já tinha as patas desse jeito. Quando veio o furacão, essa pata favoreceu seus sobreviventes, tá? Porque é onde muitas pessoas erram. Depois, ó. Qual poderia ser a origem das características que permitiram uma maior sobrevivência dos lagartos nas tempestades, como as patas com almofadinhas mais grudentas? Como que essa característica de patas com almofadinhas mais grudentas surgiu nesse lagarto? O que vocês colocaram essa? Essa aí é boa, hein? E aí? Como que as características surgem, turma? Como que novas características surgem? Tem, Duda? Isso aí! Isso aí! E aí? E aí, Keyla? Como que novas características surgem? Fala pra mim! Sibeli, que também já respondeu o que eu vi aqui. Arthur. Juju tá aí também. Heitor. E aí? Bora que faltam cinco minutinhos pra ela acabar. Galera aí, ó. Ninguém sabe como que novas características surgem? Como que essa característica aí da pata do lagarto provavelmente surgiu? Que aí, Duda? Conseguiu, não? O que você falou tinha sentido? Era aquilo ali mesmo? E eu parei e fiquei. Meu Deus, eu sei o que que eu vou colocar. Eu só sei que isso tem a ver com o cruzamento. Mas eu, tipo assim, não consigo formular uma resposta específica, sabe? Pra esse tipo de resposta. Entendi. Mas eu sei o que se trata, entende? Tipo assim, eu sei que tem a ver com o cruzamento. Isso aí. O que que acontece lá no cruzamento que permite surgir novas características? Tenta lembrar. Gente, ninguém vai lembrar dessa. Acabei de falar, expliquei isso agora. Como que a característica, por exemplo, do humano ter se tornado bípede surgiu? Né? A característica de andar sobre duas patas. Como que surge essa característica? Através de quê? O que que acontece? Sim, os pais passam essa característica para os filhos. Mas como que essa característica surge? Não acredito. Eu tô achando que tem um monte de gente aí que não tá me ouvindo. Isso aí, Luana. Através de mutação genética. Não é isso? E através de recombinação gênica também, lá no cross over. A mistura do material genético do meu pai com a minha mãe pode fazer com que novas características surjam. Não é isso? Então, ó. As características surgem nas espécies por meio de mutações genéticas ou por meio de recombinação. né? E também pelo material genético de indivíduos que migram de uma região pra outra. É... Também pode acontecer quando um indivíduo ele migra de uma região pra outra e passa a se reproduzir com outro... com outro ser vivo. Tá? Às vezes surgem novas características. Tudo bem? Sendo que seja da mesma espécie. Dúvidas? Ó, eu mandei pra vocês o cronograma dessa semana. Eu gostaria que vocês seguissem o cronograma direitinho. Tá? Porque lá tem uma aulinha do Positivo também falando sobre especiação. Tem as atividades que é pra fazer. Tá bom? Toma se programe direitinho. E não deixa não porque eu tô sentindo que vocês estão deixando acumular as coisas de vocês aí. Tá? Tá bom? Não vamos fazer isso. Vou encerrar aqui com vocês por hoje então. Tchau, tchau e até quinta-feira. Tchau, tchau e até quinta-feira.